Há uma peça que quer se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nem o mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar E cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nem o mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Não resistirão Ao poder de meu Deus Talvez este vídeo Está te alcançando Justamente no momento Mais difícil da sua vida Talvez você recebeu este vídeo Pelo WhatsApp Pela internet Talvez um amigo te mandou Eu não sei Bom dia Povo de Deus Bom dia Exaltina Bom dia Helena Souza No perfil de Nildo Radiadores Bom dia Angelita Bom dia Adeli Quaresma Bom dia Maria Bom dia Marli Correia Zusa Bom dia Bom dia Vanusa Nossa senhora Já vai chamando Seus filhos Para oração Como é grande O amor de uma mãe Uma mãe que ama Que intercede Acolhe E que ainda Cobre cada um Com seu manto Sagrado Protetor Que dá ombro Dá colo Bom dia Quênia Bom dia Comadre Lúcia Bom dia Marlete Ferreira Que Nossa senhora Já vai visitando Cada um de nós Já vai analisando Quais são as nossas necessidades Vá nos abençoando Nos protegendo Com amor materno Cada um de nós Cada um de nós Que estamos aqui Para oração Precisamos Precisamos Das graças Do Senhor E ele não nos reúne A toa Deus nos reúne E tem propósito Para nós Quão bom é o nosso Deus Quão bom é o nosso Deus Que se renova Em nós A cada amanhecer As suas bênçãos E as suas graças A sua misericórdia Quão bom é esse Deus Que está presente A cada amanhecer A cada anoitecer Que caminha conosco Pedir e recebereis Pedir e recebereis É uma promessa Que quer se cumprir em nós Nenhum mal pode existir Quando Deus está presente E Deus está sempre presente Que nós nos façamos Presentes também nele Ouvir, ó Deus As nossas preces Nesta manhã Ouvir, meu Senhor As nossas preces Para que o intercâmbio De dons Entre o céu e a terra Trazendo-nos a redenção Seja um auxílio Para a vida presente E nos conquiste A alegria eterna Nilcé e Oliveira Bom dia Que bom que já está aqui Rezando conosco Que Nossa Senhora Visite você Seu esposo Seu filho Rezemos pro Fernanda Fátima Bom dia Bom dia Acácio Nossa Senhora Vai arrebanhando Seus filhos Pra oração Louvado seja Deus Por isso Quem vê o filho E nele crê Este tem a vida eterna E eu o farei ressuscitar No último dia Diz Jesus E sai em João 6 Jesus nos mostra o caminho Para nos unirmos Para sempre a ele A fé Essa é a vontade Do meu pai Essa é a vontade De Deus Essa é a vontade Do Senhor Que toda pessoa Que vê o filho E nele crê Tem a vida eterna Sandra Passagem Bom dia Minha irmã Deus abençoe você Deus abençoe os seus Que bom Que já está aqui Rezando conosco Então vejamos Meu irmão E minha irmã O segredo Da salvação Não parece ser Difícil É a fé Escute bem isso Meu irmão E minha irmã Quem vê o filho E nele crê Este tem a vida eterna E eu o farei Ressuscitar No último dia Ajude-nos Meu Senhor A ter mais fé Meu Senhor E meu Deus Eu creio Mas aumentai A minha fé Bom dia Angélica Bom dia Mirtes Louvado seja Deus Por cada filho Cada filha Que Deus vai trazendo Para a oração Reconheçamos Que necessitamos Do amor E da misericórdia De Deus Para bem celebrar Este momento oracional Por isso Peçamos perdão Tende compaixão De nós Meu Senhor Porque somos Pecadores Manifestai Senhor A vossa misericórdia E dai-nos A vossa salvação O Senhor Deus da vida Do amor Da infinita misericórdia Perdoe As nossas Ofensas E nos dê A paz Amém Vinde Espírito Santo Nos iluminar Para que tenhamos Um momento De maior intimidade Com Deus Para que possamos Falar Mas que também Possamos ouvir Muitas vezes A gente até fala E fala Fala Mas falta o silenciamento No nosso coração No nosso coração Para que a gente Ouça o que Deus Quer dizer a nós Pensa meu irmão E minha irmã A gente está Num ambiente Onde a gente Fala o tempo Todo E que aquela Pessoa que está Conosco Não tem vez Não tem vez Para falar Às vezes Acontece isso Conosco Quando estamos Em oração Quando estamos Falando com Deus Dá-nos o silenciamento De Nossa Senhora Meu Senhor Nessa manhã Para que possamos Compreender O que o Senhor Quer dizer Conosco Senhor João Souza Dona Maria Souza Bom dia Louvado seja Deus Pela vida de vocês Que Deus Restaure a saúde De vocês Peço a vossa bênção Que Deus Lhes abençoe também Vim de Espírito Santo Encher os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai O vosso Espírito E tudo Será criado E renovareis A face Da terra Ó Deus Que instruístes Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua divina consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos Esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos Virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos Oferecemos Pelos doentes Pelos doentes Meu Senhor Que são tantos Pelos agonizantes Por aqueles Que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas as nossas Intenções particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Geovana Miranda Bom dia Que bom Que chegou aqui Para rezar conosco Seja sempre Bem-vinda aqui Deus abençoe você Deus abençoe os seus Você não chegou aqui Por acaso Se Deus te trouxe Para oração É porque Ele tem bênçãos Para você E para sua família Entrou mais alguém Aqui Vou ver se eu consigo Visualizar Norma Maurício Bom dia Que bom Que está aqui Também rezando Conosco Deus abençoe você Deus abençoe os seus Nossa senhora Já vá acolhendo As intenções De cada um Angelita Bom dia Júnior Torres Bom dia Júnior rezando Aí com Vanusa Deus abençoe vocês Deus abençoe A família de vocês Seus projetos Meus irmãos E minhas irmãs Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Na vida eterna Amém Claudinho Passagem Bom dia Meu irmão Rezando aí com Sandra Passagem Deus abençoe vocês A família Os projetos Que os nossos sonhos Sejam primeiros sonhos Sonhos de Deus Marcos Henrique Bom dia Meu irmão Deus abençoe você Sua família As intenções Do seu coração Sua vocação A paz de Jesus E o amor de Maria Nisse Entrou aí No perfil De Tiago Almeida Deus te abençoe Deus abençoe O seu trabalho Provado seja Deus Por cada irmão Cada irmã Que vai entrando aqui Para a oração Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pai nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-ne do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A escrava do Senhor Faça assim em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus abençoe os seus Rezemos pela saúde Do seu Pai Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Maria Elza Bom dia Minha irmã Seja bem-vinda Sempre Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração E que já interceda Por suas causas Hoje contemplaremos Os mistérios gloriosos No primeiro mistério Contemplamos a ressurreição De Cristo Nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Rogai por nós Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Natália Maria Bom dia Que bom que está aqui Também conosco Vou acolhendo Cada um de vocês Como se estivessem Aqui na nossa sala No nosso cantinho De oração Seja bem-vinda Sempre Deus abençoe você Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração Nessa manhã Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Fátima Santos Bom dia Que bom que já chegou Também Nossa Senhora Vai chamando Seus filhos Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração E zélio pelos seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Angélica Santos Está aqui também Não me lembro Se a cumprimentei Seja sempre bem-vinda Que Deus te abençoe Abençoe os seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Santa Terezinha do menino Jesus Rogai por nós São Sebastião Rogai por nós São Francisco de Assis Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia No segundo mistério Contemplamos A ascensão de nosso Senhor ao céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Maria Deusa Bom dia Seja bem-vinda Deus abençoe você Deus abençoe os seus Nossa Senhora já acolha as intenções do seu coração nessa manhã Nossa Senhora está trazendo também Juterles Fernandes Não sei se é assim que pronuncia Se não for me perdoe Que bom que está aqui rezando conosco Que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração Nessa manhã Seja sempre bem-vindo aqui Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rezemos por todas as pessoas Que estão com algum processo cirúrgico Zusa lembra aqui de Maria José Que Deus a abençoe A proteja A guarde Ela que é servidora Sempre serve a Deus ali na igreja Está na pastoral do dízimo Ajude meu Senhor Para que ela fique bem logo Abençoai todas as pessoas Que estão se recuperando De alguma cirurgia Lembro de rezar aqui Por Sueli Neres Que já passou por Parece-me que Duas cirurgias Fará mais algumas No decorrer da semana Da quinzena E que está se recuperando Paulatinamente Mas está Tive notícia hoje Abençoai a meu Senhor Rezo pelas pessoas Que sofrem com depressão Meu Senhor Dê alegria Nesses corações Abre essas mentes Meu Senhor Para que possam entender O quanto o Senhor Nos ama Como que são amadas Pelo Senhor Por Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Rezo pelas nossas crianças Pela segurança Das nossas crianças Para que elas possam Meu Senhor Nunca se desviarem Também do seu caminho Que nunca encontrem Incentivos Para fugir Do seu caminho E que se encontrarem Meu Senhor O Senhor está ali Para protegê-las Para mostrar o seu caminho A sua luz Acampe anjos celestiais Nas escolas Meu Senhor Nos trajetos De ida e volta Zelai pelos servidores Da educação Pelas famílias Meu Senhor Restaure matrimônios Leve a sua paz A paz de Nossa Senhora As famílias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ajude-nos Meu Senhor A ser gratos A vós Independente Meu Senhor Do que nos aconteça Quero te agradecer Meu Senhor Pelo livramento De ontem Rezar pelas pessoas Que sofrem Com a chicugunha Com as sequelas Meu filho Que estava tomando Medicamento Para os efeitos As consequências As sequelas Da chicugunha Estava com inchaço Nos tornozelos E tomando a medicação Que faz desinchar Mas também Que faz cair a pressão Eu não sabia E ele teve uma queda De pressão E foi muito difícil Porque tivemos Que ir para o hospital Ele caiu Mas o Senhor O sustentou Nessas horas Meu Senhor Faça o que o Senhor Fez comigo Claro Que a gente Preocupa Que fica aflito Mas daquele momento Eu agradeci Ao Senhor Porque eu sabia Que aquilo Estava acontecendo Com meu filho Que tanto amo Mas que o Senhor Estava junto O Senhor Estava protegendo Sustentando Obrigada Obrigada Meu Senhor E meu Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria socorro Bom dia Que bom que já chegou Aqui também Para rezar conosco Deus abençoe você Deus abençoe os seus Que ele zele pelo seu trabalho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Zusa A aflição da gente Naquele momento Zusa É porque a gente Não sabe a causa Do que está acontecendo Até que Os As pessoas do SAMU Os funcionários Que ali trabalham Nos disseram Perguntaram Se ele estava tomando Alguma medicação E eu mostrei E falaram A reação da medicação Ele tem pressão alta Não, não tem Então é isso Fez cair a pressão Mas Deus nos sustenta Já aproveito e rezo Também pelas pessoas Que trabalham no SAMU E que trabalham Com tanta boa vontade Com tanto amor Rezo Rezo pelas pessoas que trabalham Os servidores que trabalham Ali na saúde Nos hospitais Nos postinhos Rodrigo Santos Bom dia Seja bem-vindo aqui Que bom que chegou aqui Para rezar conosco Deus abençoe você Deus abençoe os seus Louvado seja Deus Por cada filho Que ele vai trazendo aqui Para a oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Jesus Mãe-se Humilde de coração Fazendo o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia Daiane Barbosa Bom dia Oleguina Gama Bom dia Que bom que já estão aqui também Rezando conosco Que Deus abençoe vocês Que Deus mesmo acolhe As intenções que vocês trazem Nessa manhã Deus não reúne um povo à toa Ele tem graças e bênçãos Para nós Se renova em nós A cada amanhecer A sua misericórdia No terceiro mistério Contemplamos A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos Com Maria No cenáculo Em Jerusalém Vinde Espírito Santo Nos iluminar Vinde Ó luz maior Nos iluminar Vinde Espírito Santo Por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair De tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Norma Maurício Disse ali um bom dia Não sei se tinha caído A internet dela Bom dia Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração Minha irmã Nessa manhã Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu Senhor Abençoai as pessoas Que estão em dívida Meu Senhor Quantas pessoas Endividadas Precisando pagar O aluguel Precisando comprar Medicação Alimentação E que olha Para os lados E ainda não está vendo De onde vem o socorro Esse socorro Só pode vir do Senhor Meu Pai Mostre meios Use pessoas Para ajudar Esses teus filhos Que estão em aflição Financeira Mostre meios Meu Senhor Também de não Caírem mais dívida Mas sede o socorro Quantas pessoas Quantas pessoas Precisando De uma casa Própria Como deve ser difícil Alguém estar sempre Mudando De um lugar Para outro Com tanta dificuldade Estragando Seus móveis Que é tão difícil Para adquirir Hoje Mas principalmente Meu Senhor Pela dificuldade Financeira Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Alice Teixeira Bom dia Seja bem vinda Minha irmã Que bom que Nossa Senhora Já te trouxe Para a oração Deus abençoe você Seu ministério O nosso ministério Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Bom dia Margarete Seja bem vinda Sempre Que bom que já chegou Também para rezar Aqui conosco Que Nossa Senhora Servas da visitação Pelos seminaristas E diáconos Leana Araújo Bom dia Deus abençoe Minha irmã Que Nossa Senhora Acolha suas intenções Nesta manhã Bete Freire Bete Jardim Bom dia Que Deus te abençoe Nossa Senhora Já vá acolhendo Suas intenções Ezele Ezele pelos seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Lena Souza Rezo pela Sua saúde Saúde física Espiritual Para que Deus Possa te abençoar Para que a sua Pressão arterial Se controle Às vezes A gente pensa Também muito Em quem está Com a pressão Arterial alta Mas a pressão Baixa também É muito difícil O Senhor Bem sabe As causas Meu Senhor Das dores Dos seus filhos E é o Senhor Que pode cuidar Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente A que for mais precisar Da vossa infinita Misericórdia Santa Faustina Rogai por nós São Padre Pio De Pietreucina Rogai por nós Ó doce coração De Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia Daniete Rodrigues Bom dia Que bom que já está aqui também Nossa Senhora vai acolhendo Seus filhos nessa manhã E que ela acolha Suas intenções No quarto mistério Contemplamos a assunção de nossa senhora ao céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Visite meu Senhor Aqueles filhos Que sempre rezam aqui Mas que hoje não puderam Por algum motivo De repente não estão bem De repente tomaram uma medicação E que não conseguiram acordar Mas eles tinham causa Para apresentar ao Senhor Nessa manhã Acolha meu Senhor E zele pela saúde de cada um Aqueles que ainda vão rezar Em algum momento No momento oportuno Aqueles que estão rezando Em viagens Sim meu Senhor Quantas pessoas viajam rezando Que nós aprendamos A viajar em oração Muitas vezes A gente até reza bastante Mas quando a gente viaja O som do nosso carro Produz Músicas Com letras Com letras Tão Tão diferentes Do que deveríamos ouvir Aproveitemos Para rezar Seja sempre bem-vinda Amém Mãe de Deus Abençoe os seus Mãe de Deus Rogai por nós Quanto amor Tanto de colocar Amém São João São João De repente De repente Fortaleça o nosso Anjo da guarda Mãe de Deus Nada 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 sou Nada sou meu Senhor Nessa pequenez O máximo que eu faço É dizer o sim Tudo meu Senhor Tudo de bom Vem de vós Vem de Nossa Senhora Da intercessão dela Canalize meu Senhor Através de nós As suas bênçãos Aos teus filhos Que precisam Aqui estamos Meu Senhor Apenas com o nosso sim Mas o Senhor É infinitamente Misericórdia Canalize Através de nós A cura Meu Senhor A bênção De que cada um Precisa Que as palavras Proferidas aqui Meu Senhor Sejam vossa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Entrou aqui também Mirinha Bom dia Deus abençoe Minha irmã Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração Zele pelo seu ministério Pelo nosso ministério Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Daqui a pouco Cada um de nós Vai sair Para cumprir Alguma função Que nesse percurso Saibamos olhar Para aquele irmão Que a gente encontrar E levar um pouco Da paz Que estamos recebendo Agora Leve um sorriso Leve uma palavra Leve um bom dia Quantas vezes Chegamos em algum ambiente E falamos bom dia Ninguém responde Eu costumo falar Com o Jovito assim Quando alguém Não responde Aí eu falo Jovito Bom dia de novo Bom dia outra vez Bom dia mais uma vez E aí ele também fala Mas ainda assim Às vezes as pessoas Estão tão entretidas Que não respondem Bom dia Então levemos Esse bom dia Mesmo que não nos respondam E levemos um bom dia Aquele bom dia De Nossa Senhora Com muita alegria No coração Entrou aqui também Um irmão Que eu acho Que é da Coreia Se não for Me corrija aí Por favor Noel Arcinote Não sei se Não sei se li direito Me perdoe se não Seja bem vindo aqui Que Deus te abençoe Que Deus abençoe os seus Que Deus abençoe o povo Os nossos irmãos Da Coreia Do Sul Pessoal de Naju Nossa Senhora de Naju Rogai por nós Pelas nossas causas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezo pelos missionários Lembro aqui de Wilson Pereira Ele que está em missão Em São Paulo Eu acho que com os pais Que Deus abençoe a eles Lembro de Elês Bonjunio Seu Zezinho e Marta Cláudio Santos Senhor Tião Bino Esposa Todos Meu Senhor Que tomam um pouco Do tempo Que o Senhor Mesmo dá Para falar Do Seu nome Para honrar Nossa Senhora Que é a mãe De Jesus E nossa Para levar Um pouco Da Sua palavra Meu Senhor Para tentar Pescar almas Para vós Sustentai A cada um A cada uma Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abençoai os Aniversariantes de hoje Meu Senhor Os aniversariantes do mês Regue a cada um Com as suas bênçãos E graças Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente A que for mais precisar Da vossa infinita Misericórdia Ó doce Coração de Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos Agora e sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso Poderoso Amparo E para mais Vos agradecer Minha Mãe Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa Salve A vós Bradamos Degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo Chorando Neste varo De lágrimas E após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deixe deste Teio Mostrai Jesus Bendito Fruto Do vosso Ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos Por vós Minha Mãe Em todas As necessidades Em que nos Encontramos Lembrai-vos Ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu Dizer Que alguém Daqueles Minha Mãe Que tenha Vós recorrido Invocado Invocado Vosso Santíssimo Nome E implorado A vossa Singular Proteção Que fosse Por vós Abandonado Animados Com essa Confiança A vós Recorremos Tomamos Vos de hoje Para sempre Por nossa Mãe Nossa Protetora Consolação E guia A nossa Esperança E luz Na hora Da morte Livrai-nos De tudo Que possa Ofender-vos E ao Vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos De todos Os perigos Do corpo E da alma Minha Mãe Dirigi-nos Em todos Os negócios Espirituais E temporais Livrai-nos Da tentação Do demônio Para que Trilhando O caminho Da virtude Possamos Um dia Ver-vos E amar-vos Na eterna glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém E o Senhor Esteja Conosco Ele Está No Meio De Nós Elí Cortes Bom dia Minha irmã Que Deus Te abençoe Que bom Que está Aqui Conosco O Senhor Esteja Conosco Ele está No meio De nós Glorifiquemos O Senhor Com a nossa Vida Sejamos Sejamos Sal Da terra E luz Do mundo Pela intercessão De Nossa Senhora De São José E de São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Gratidão Meu irmão E minha irmã Por estarem aqui Confiando Em quem pode Fazer por nós Em quem pode Zelar pelos nossos Que ele aumente A nossa fé A cada dia Gratidão Meu Senhor E meu Deus Por nos oportunizar Mais esse momento De intimidade Convosco Tenhamos todos A paz De Jesus E o amor De Maria Bom dia Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Há uma promessa Que quer Se cumprir Em meio A nós É o próprio Senhor Quem diz Pedir E recebereis Nenhum Mal Irá Resistir